Novilã News, resumo de novelas Quanto mais vida melhor, capítulo 41 Paula não consegue convencer Neném a voltar para casa Joana expulsa Guilherme do centro cirúrgico Flávia incentiva Paula a não desistir de Neném Guilherme vê a morte e decide operar seu pai Celina pega a foto de Rose nos pertences de Daniel Ingrid conversa com Bianca Paula resolve falar com a diretora do América E faz uma proposta para o time Murilo devolve a medalhinha de Neném E Bianca ajuda Ingrid a se aproximar do músico Paula exige que Trombada devolva o carro de Oswaldo Guilherme abraça Joana Depois da cirurgia, Celina percebe o incômodo de Rose Paula e Oswaldo interceptam o ônibus de Neném com um helicóptero Tchau! 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 Tchau!